Diogo, falamos do Roger que fica, do Milito que vai embora, né? Pra que lado da balança tá pendendo o Renato Portaluppi hoje? Ah, essa é uma novela, né? O Renato ontem, depois do empate com Vitória, disse que só vai decidir após o jogo com o Corinthians, né? Que vai ser a despedida do Jeromel, o foco tá todo para a despedida do Jeromel, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, 10 anos de clube, né? O Renato disse que fala três minutos com o presidente Alberto Guerra e decide, pelo que a gente recolhe a tendência hoje de que ele não fique, por um cenário todo que foi construído, de esgotamento um pouco também, assim, do Renato, com o seu ambiente, que ele já tá há bastante tempo, quase que uma separação amigável, digamos aqui, pra daqui a pouco voltar no outro ciclo, porque o Renato vai ser sempre o maior personagem, assim, da história do Grêmio. Porque o Renato não tem mais, neste ano, né? Não tem mais ele. Neste ano ele não tem aquele lastro com o torcedor de que ele é um anteparo pra tudo, né? Pensando, assim, numa direção jovem, Alberto Guerra, que entrou há dois anos, que tem ali no Renato um cara que responde por tudo. Qualquer coisa que aconteça para o bem ou para o mal, tá ali o Renato e é tudo sobre ele. Isso não tem mais, assim, no torcedor. A gente percebe nas enquetes que o torcedor quer uma cobrança maior de rendimento, o que pode fazer, por que que para de render no segundo tempo, que não tem uma escalação, não tem um modelo de jogo. A gente não sabe como foi o conceito de futebol do Grêmio esse ano, né? Se foi um time de propor, nunca conseguiu propor. Se foi um time de contra-ataque, de transição, escalações diferentes, mudando muito. Teve a enchente, claro que teve, a gente sempre faz essa ressalva. Mas, enfim, fazendo a comparação, como eu já disse aqui algumas vezes, no universo da enchente ali do próprio Inter, esperava-se mais do Grêmio, assim, pelo menos não sofrer para não cair. Então, esse Renato, que era o Renato de anos anteriores, que fazia assim e o mundo acontecia, de verdade, assim, no cenário do Grêmio, né? Não estou fazendo uma imagem, não. Eu vi o Renato calar um estádio olhando para trás e dizendo, não vai, hein? Sabe, o torcedor brabo vaiando um jogador, e aí ele olha para trás e faz assim, e o estádio para. Isso é raro de acontecer. Esse cenário não tem mais. O nome dele, por exemplo, na hora de dar a escalação, ele era sempre deixado para o final, na escalação ali do telão, com o rosto dele, e era sempre uma ovação. Hoje o nome dele aparece no começo, muito rapidamente, para não ter esse constrangimento de daqui a pouco ter metade do estádio apoiando, metade do estádio vaiando. Então, esse caldeirão todo, ele está nesse cenário, nesse contexto. Se o Grêmio, em função do Campeonato Gaúcho, essa é a regra de corte, a decisão do Grêmio está aí. Campeonato Gaúcho, FIFA, ser octacampeão, cortar uma sequência, impedir uma sequência, ou melhor, manter uma sequência de oito anos, que o Inter já teve, alguém que conhece a aldeia, é mantê-lo em função disso, porque não haverá muito tempo, o campeonato vai ser mais curto, ou daqui a pouco, correndo o risco de arriscar o Campeonato Gaúcho, apostar num projeto diferente, de um outro conceito, uma outra ideia, mais reforçado, de não ter um profissional que centralize quase tudo, como no caso do Renato. Então a regra de corte está aí, se o Grêmio vai apostar tudo no Campeonato Gaúcho, e daqui a pouco o Renato na aldeia, aquela história que a gente conhece, ou se vai pensar em voos mais altos e mudar completamente um conceito de futebol, o que daí talvez demore um pouquinho de mais tempo, porque o Grêmio está um pouco, entre aspas, viciado nesse modelo mais centralizador do Renato. Sabe como é que eu chamo esse momento? Hora de preservar a estátua. É hora de preservar a estátua. Não vamos pichar a estátua. Não, é hora de... O desgaste está muito grande, né? Está muito grande. Está muito grande. Então, em nome do respeito que existe, sempre vai existir nessa relação, é o momento de dar uma arejada no ambiente para todo mundo. Eu acho que o que às vezes pode incomodar muito o torcedor, o Renato, é claro que isso influenciou, né? A gente vai falar das enchentes sempre, para falar das temporadas de 24, de Inter e de Grêmio de Juventude, sobretudo, para não dizer os outros clubes das outras divisões, né? Porque a gente fala menos, mas... Às vezes faltou ao Renato, para mim, uma explicação mais profunda dos problemas do Grêmio, né? Muitas vezes ele era questionado e... Ah, enchente, enchente, enchente. É claro que atrapalhou, mas... De que forma, especificamente? No que a enchente atrapalhou no sistema de marcação do Grêmio, que passou o ano inteiro sendo batido pelos adversários, basicamente da mesma maneira, né? Na falta de equilíbrio do time. Era em que aspecto isso? Na parte física, na parte mental? Acho que faltou isso, sem contar a forma como ele se comunicou, muitas vezes ali, de uma maneira muito agressiva, né? Principalmente nessas últimas entrevistas coletivas. Ontem, mais uma vez, eu dei algumas respostas, assim, totalmente acima do tom, né? Nada parecido com o que já havia acontecido recentemente, mas, inclusive, com acusações, né? Levantando ali algumas coisas, assim, absurdas, inclusive, em respostas. Ontem, um tom agressivo, mas um pouco ameno em relação a esses absurdos que a gente viu recentemente. Acho que está muito desgastado, sim. O Grêmio... A gente tem feito essa comparação aqui, né? O Inter soube na 36ª rodada que não podia mais ser campeão brasileiro. O Grêmio soube na 36ª rodada que não podia mais cair para a Série B. E hoje tem a mesma pontuação do Juventude, que ontem confirmou também a sua permanência. Isso, aliás, assim, o Juventude conseguiu uma façanha, né? Porque o Juventude trocou de treinador a todo momento. O Fábio Matias, que assumiu o Juventude depois que caiu o Jair Ventura, ele assumiu contra o Fortaleza, perdeu de 3 a 0 em casa. Naquele jogo ali, parecia que era o fim. Sabe aquele cenário, assim, de quase que desistência? E, dali em diante, ele não perdeu mais. O Juventude do Fábio Matias não perdeu mais. E na luta contra o rebaixamento, quem soma pontos em todas as rodadas não cai. É uma regra quase universal aqui. Enfim, eu me arvorando aqui a declarar uma regra universal. Mas é um pouco isso, assim, a régua baixa e você tem que somar pontos. Se não der para ganhar, não der para perder, olha... Ou melhor, desculpa, se não der para ganhar, você não perca, pelo menos. E o Juventude, ele empatou aquele jogo com o Grêmio, que poderia ter ganho, mas não perdeu, somou um ponto. Contra o Cuiabá, estava vencendo em casa, acabou empatando, mas somou um ponto. E aí, nessa reta final, num cenário ali, diferente do São Paulo, mas desfocado, do Atlético com a cabeça na final da Libertadores, venceu dois jogos e escapou. Mas isso assim, para o Juventude, embora o Juventude tenha sofrido menos com a enchente, porque é serra, né, gente, lá no alto, ele não teve problemas com inundação, mas ele teve problemas severos de deslocamento. Isso impacta, assim, na programação do dia a dia, às vezes, de perder uma sessão de treino, de perder um dia de treino, de descanso. Isso impacta. O Juventude teve um gesto lindo, na minha opinião, né, que Inter e Grêmio estavam completamente parados, porque a cidade estava parada, a gente estava parado aqui, e o Juventude passou um tempo sem treinar. Quase como, assim, em solidariedade, né, para não ter uma vantagem que não fosse desportiva, né. Então, o que o Juventude fez é muito grande, né, muito mais problemas de elenco. Imagina, o orçamento do Juventude é 100 milhões de reais. O Flamengo é 1,3 bilhões. Você conseguir não cair e ainda lutar ali por sul-americano, o que também muda a vida do Juventude, em termos de geração de receita, é algo, assim, a se ressaltar. O Juventude festejou, já está até se discutindo se o Nenê, com 42 anos, não vai ficar, por tudo que ele representou, especialmente nessa parte mental, assim, lá no Juventude. A galera lá do Juventude está feliz, muita foto depois dessa vitória contra o São Paulo. Ficar na primeira divisão para um clube como o Juventude, durante dois anos seguidos, é algo muito expressivo. O torcedor do Juventude está feliz demais, assim. E agora vai para um campeonato gaúcho, na Série A, tentando retomar o mesmo padrão. Bom, o resultado desse jogo faz a gente pensar também, né, na oposição que o São Paulo pode mostrar contra o Botafogo na última rodada, mas esse é tema para o próximo bloco. Agora eu agradeço ao Diogo Olivier e a hora do intervalo. E aí